A informação que eu tenho agora é que a Globo insistiu nessas férias. Falou, repensa essas férias, vai ser importante pra você, vai ser importante pro programa, pra amenizar, pra gente repensar até novidades quando você voltar. E eu tive a informação por meio de uma fonte, Sônia, que ontem a Patrícia teria sido incisiva e teria falado pra Globo, olha, posso até tirar e não vender, mas antes de julho eu me nego a sair de férias. Ela que determina, então, tá, interessante. E aí a Globo teria escutado, né, esse pedido da Patrícia Poeta, falou que levaria isso pra RH, pra depois eles conversarem e ver como é que essa marcação poderia ser ajustada, mas que não poderia passar muito do prazo de um ano de programa. Tentaram insistir de novo, mas ela bateu no peito e falou, até julho ninguém me tira do ar. Gente, olha, eu acho um absurdo esse tipo de coisa, não é? O pior não é só a desobediência civil, vamos dizer assim, não é isso que já é um desrespeito, as normas da casa, as leis trabalhistas, né, essa coisa toda. Mas, é assim, é a própria incapacidade da Patrícia de olhar no espelho e falar, cara, dá um tempo, sabe? Dá um tempo pro público, dá um tempo principalmente pra ela parar de pisar na bola, pelo amor de Deus, a coisa já ficou feia demais, já desandou a maionese, ela não emplacou nenhuma das estratégias que ela achava que iria, né, emplacar pra poder dar uma amenizada, uma limpada na imagem, em relação a tudo que já aconteceu com o Manuel Soares. Ele tá lindo na fita, ela tá desgastadíssima, queimada pra caramba. Então, é um momento muito propício de atender, não é, o que a emissora tá pedindo, sai de férias, caramba, repensa, né, renova energia, volta, tenta pelo menos começar uma terapia, voltar diferente, sei lá, fazer qualquer coisa, mas esse momento seria muito propício pra esse tipo de coisa. Inclusive pra ver se o público sente saudade. Sim, sim. É isso que é importante, ou seja, uma revisão, a gente não tá certa o tempo todo nas coisas. Se não tá funcionando nada, nenhuma das estratégias e algumas extremamente discutíveis, como foram as fotos da praia, o que que acontece? É hora da gente se perguntar, será que eu não tô no caminho errado? Mas essa autocrítica não passa perto da Patrícia. E ela vai queimar essa oportunidade de fazer uma coisa positiva pra ela. E positiva pra gente também, né, que tá precisando dessas férias. A gente viu, por exemplo, mesmo não sendo uma férias, né, não sendo umas férias, sendo algo forçado por determinação de saúde, o público aclamou a volta da Ana Maria, deu pra sentir saudade, né. Ela sentiu a emoção pela câmera, gente. Isso é importante esse tempo, eu acho importante, principalmente num momento em que o público, é notório que o público tá pegando um ranço. Até do programa, não digo nem só da Patrícia, mas... Não, vai sobrar pro encontro. O pessoal tá meio... E a gente viu que deram uma reduzida até na plateia agora, do encontro, né, Tamás. Eu senti, inclusive, nos últimos programas que eu assisti, a plateia bem desanimada, bem enxoxa, assim... É o clima, é o climão ali, né. É o clima, é o clima, é o clima. E aí